Diretamente é, restante Love Fuck Tá ligado, essa é a central funk, tem que respeitar, tem que respeitar Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pés na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente, essa me pediu meu zap Falou pra me ligar mais tarde que é derre quente Que tem umas amiga pra fuder com a gente Só tô no aguarde, tô pronto no pegue A hora que ela der eu salve o bonde paz quente Só vai me ter por hoje se é que cê não entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa de frente Imagina meu bom novamente a função Os maloqueiro bom na balada missão E queiro cola não, enderecer a de mão É nóis ou vacilão Que ela me impede em sequência de tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring, cara de bandir Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me impede em sequência de tapa na bunda Quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gring, cara de bandir Cheio das tatuagens queimando o verdinho Novamente, de peão com as puta dessa vez lá na regente Com a siliconada de porcelana nos dentes Que curte os maloca que chega com os pés na porta Derrubando a loja toda e levando atendente Falando atendente Essa me pede o meu zap, falou pra me ligar mais tarde Que a derr é quente Que tem umas amigas pra fuder com a gente Só tô no aguarde, tô pronto no pé E a hora que ela der eu salve o bom de paz quente Só vai me ter por hoje se é que cê não entende Se a linguagem é ser safada, ela é a mais fluente Na madruga ela sentava de costa de frente Imagina meu bom novamente a função Os maloqueiro bom na balada missão E queiro cola não, endereceado em mão É nóis ou vacilão Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Safada quando tá maluca comigo Falou que é uma gring, cara de bandir Cheio das tatuagens queimando o verdinho Que ela me pede em sequência de tapa na bunda Quando tá safada maluca comigo Falou que é uma gring, cara de bandir Cheio das tatuagens queimando o verdinho 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 Cheio das tatuagens queimando o verdinho